E aí, família, mano, beleza? Valeu, coiaco, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera e família, mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo mais um vídeo do nosso querido Pokém Memórias, mano. Cara, esse vídeo de hoje é porque muita gente me pede, né, mano? Caraca, galera, não para de pedir coiaco, pelo amor de Jeová, grave aí, como pá, cara, as melhores runs pra U.P. Guys, eu vou fazer um passo a passo aqui de U.P. do jogo, né, mano? Como vai funcionar o U.P. diariamente do jogo, tá? Aí, pra qualquer conta, tá bom, mano? No caso, o início sempre vai equivaler pra todo mundo, a maioria já sabe, mas é sempre bom refrescar a mente de vocês de como funciona o U.P. inicialmente, tá, velho? Pelo amor de Deus, tá? Então, entre na cabeça de vocês e nunca mais esqueçam disso daqui. Seja compartilhando com todo mundo, se inscreve no canal se você for novo e chama a galera também para jogar o nosso querido Pokém Memórias que tá muito, muito bom. Beleza, mano? Então, compartilha com todo mundo, chama a galera pra jogar e é nozes com toda certeza, tá bom, mano? Então, é isso. Vamos lá começar o vídeo e let's go. Velho, não é surpresa pra nenhum que o melhor U.P. do game com toda certeza é as tasks, tá? Novamente, eu falo pra vocês, esse é o melhor U.P. inicial, cara, e até mesmo nível alto, cara, porque nós ganhamos muito XP. É muito XP quando nós terminamos todas essas tasks. Ah, coiaca, se é um nível baixo, eu não consigo fazer as médias, as difíceis, faça as easy, mano. Faça as easy que você vai, pelo menos, com um Android Cat Easy e um Q-Wiz, você vai ganhar pelo menos 5 níveis. 5 a 6 níveis, tá ligado? Porque dá muito XP, eu não tô brincando. É muito XP mesmo, tá bom, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas, sei lá, vou pegar aqui a do Piduvi e vou pegar a do Sidut, né? Que são dois locais que tem bastante, tá ligado? Por exemplo, Sidut, se eu não me engano, tem Oldali pro lado esquerdo, mano. Eu acho que é Oldali e tal, você me confunde as cidades, mas é Oldali mesmo. Tá aqui, ó. Você vem aqui pro lado esquerdo, vai ter algum Sidutzinho. Ó, pra você tá matando, lembrando que ele quer que eu mate quantos? 40, bem simples, mano. Foi 2, tá ligado? Então, mano, essas tasks são muito importantes. Se você não sabe onde tem Pokémon, é só perguntar, né? A única imagem que não tem Pokémon, cara, são lá no Novo Continente, tá ligado? É o único local que não tem as imagenzinhas de Pokémon. Mas, também tem o quesito, ah, Coyaco, onde é que tem muito Pokémon desse? Qual desses três tem mais Pokémon, Coyaco? Sei lá. Mano, é só você perguntar sempre no Discord ou até mesmo no Game Chat, que a galera vai estar respondendo. Por exemplo, Coyaco, entre Magma, entre Lapras e entre Machamp, qual o melhor, tá ligado? Enfim, é, você vai perguntar lá, né, e vê qual que a galera fala que são os melhores, tá bom, mano? Lembrando, é muito opinião, né, assim, mas, pô, eu sei respawn de muito bicho junto, então, é uma boa você perguntar realmente a quem entende já de respawn, pra quem tá jogando todo dia aí, pra quem já sabe, mais ou menos, tá bom? Então, é importante vocês perguntarem sempre, tá bom, velho? E é isso, eu tô muito afastado do game um pouco, né, porque eu acho que eu vou ficar afastado, no caso, até próximo domingo, tá, guys? Esse domingo no próximo, tá? Daí, quando for no próximo domingo, né, na próxima semana aí, nessa semana, na outra, deixa eu ver aqui qual o dia certinho pra vocês, tá, mano? Esse domingo agora é domingo dia 13, dia... pronto, dia 21 eu vou estar bem mais de boa, tá, velho? Que eu tô bem ocupado ultimamente, não tô conseguindo fazer live, não tô conseguindo fazer vídeo direito, então, literalmente, tô gravando só um vídeo por dia, mas vai dar certo, tá bom, cara? Tô deixando sempre, tentando deixar salvo uns vídeos pra vocês, beleza? É, vou gravar um vídeo de melhor farm, tá, mano, aqui do game, que com toda certeza vocês vão entrar em choque, né? A galera fala que realmente os itens agora tão bem bufados, né, agora pra você farmar, pra falar a verdade, só que um continua sendo o melhor farm do jogo, tá, cara? É, muita gente conhece, eu vou explanar mesmo aí em vídeo, tá bom? Que eu quero ver o bagulho pegar fogo, menor, tá ligado? Quero ver o negócio aí ficar fire, né? Muita gente já sabe, como eu falei pra vocês, só que eu vou deixar salvo aqui no canal, porque vai calar a gente nova no jogo e tal, tá bom, mano? E, obviamente, também eu vou fazer com a melhor pokébola do game, que é a level ball, tá, mano? Nenhuma pokébola é melhor que essa pokébola lá, a love ball, não, isso é pra capturar shine, talvez, mano, é love ball, tá ligado? Capturar zorua, nem zorua, a level ball é bem melhor pra capturar zorua também. Enfim, mano, a melhor pokébola do game é a level ball, vocês vão ver o porquê. Se você tiver um pokémon nível 100 aí, mano, no meu caso aí, ou 90, o shiny flag tá nível 93, no caso, você já vai ver o XP que você vai ganhar de absurdo, tá, cara? Ou XP não, o tanto que você vai capturar de pokémon, é absurdo, tá? Não, aqui, mano, falta só 3 sidotes, né, não vai ter aqui. Deixa eu ver se tem um outro respawn com sidotes por aqui, cara. Dá uma olhada, dá uma olhada. É, é só você procurar, guys. Ligado, mano? Ó, aqui não vai ter sidotes, não vai ter sidotes. O que nós podemos esperar? Enquanto ele tá na cena, a gente poderia ir em outra hunt, né, no caso, fazer a outra task. Que a minha task é de capturar Piduvi, né, mano? Então, se você vai capturar Piduvi, é só pra vir pra acúmula e ir pro lado... Não, acúmula não, pera, pera, pera. É, vou dizer aqui, mano, pra vir pra... Na crêne, tá, mano? Na crêne aqui e vir pro lado direito, tá bom, guys? Quem vem pro lado direito, mano, beleza? Daí, Piduvi, acho que é um pokémon bem fácil de capturar, tá? Não é tão difícil, tá aqui, ó. Tem bastante Piduvi aqui, beleza, mano? Vou tacar a level boa pra vocês verem como ela é boa, né? Vamos ver se eu tô com sorte ou ela vai me nefar no vídeo, né, mano? Pelo amor de Deus. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Ela me nefando, cara, em vídeo, imagine aí. Pronto, acabou os bichos aqui, tá ligado? Pô, da moral level boa, você não vai me nefar só porque eu tô em vídeo, né, cara? Porque com toda certeza, se eu não tivesse em vídeo aqui, guys, eu já tinha capturado isso aqui faz tempo, mano. Tá ligado? Ó, tome, tome. Pera aí, pera aí que eu vou tacar de pouco em pouco, senão eu taco muita pokebola aqui e acabo capturando muito, tá ligado, mano? Meu Deus, ela vai me nefar em vídeo. Ela vai me nefar em vídeo, mano. Só porque eu tô em vídeo. Aí, pô, falei, falei, sete pokebolinha. Tá ótimo, né, mano? Tá aí, ó, capturamos nosso querido Piduvi. Já terminou a task, olha ali, guys. Vou mostrar pra vocês. Eu tô faltando 86% para upar. Eu acho que a de Cat não dá tanto XP, tá? Tá aí, ó. Né, de 86% foi pra 84%. Realmente não dá tanto XP a de Cat Easy mais pra mim, guys. Tu leva 385, tá bom, mano? Então, relaxem, relaxem, tá? Relaxem aí e respirem. Como vocês estão vendo aqui agora, tem alguns Cat e outros pokémons. Pidiote, Ferrotorn, Shift, cara. É Ferrotorn e Pidiote, tá? Com Ferrotorn? Como assim? Nem tem esse spot de Ferrotorn? Vou mostrar um spot de Ferrotorn pra vocês muito da hora aqui. Muita gente não sabe. Muita gente não vai lá pra falar a verdade, no caso, tá bom, mano? Você vai vir aqui pra cidade de Flossesse, tá, mano? E aqui em Flossesse você vai subir, né? Fui direitinho aqui, bem bonitinho. Beleza, mano? Não vou tentar capturar ele. Só vou mostrar o respawn pra vocês. Até porque nós temos que mostrar umas hunts boas pra up. E com toda certeza eu vou upar. Eu vou mostrar a melhor hunt que você vai pegar nível 300, que foi onde eu peguei. Tá bom, mano? Lembrando, não vou mostrar Hell, não vou mostrar Ice, não vou botar Boost Free. As três Boosts são ótimas para up, tá? Antes que me perguntem. Sim, as três Boots são ótimas para upar. Fora que a Boost Ice ainda tem muito Pokémon que dropa TM, tá ligado? Geralmente a galera vai mais pra Boost Ice pra tentar dropar TM, tá bom, mano? Rain Dance, Scout, Surf, Ice Beam, tá ligado? Todos esses TM dropam lá dentro. Shadow Ball, tá bom? Também lá dropam também esses TM, beleza? E é isso. Você vira aqui que eu dei um subzinho ali na ponte. Entrei aqui nesse esgoto e como vocês estão vendo aqui tem bastante Ferrotorne, Garbodol e Escavalier, tá, mano? Um hunt muito bom também, se eu não me engano, Garbodol dropa TM. E eu acho que Ferrotorne também. Não, não vou me lembrar agora. Mas tá aí, cara. Aí você pode pegar aqui, ó. Simplesmente eu posso pegar e continuar atacando a level, né, mano? Ó, continuar atacando a level ball aqui. Uma hora você vai capturar, guys. Vai por mim, mano. Level ball é muito boa. Você vai gastar bem menos level ball do que vai estar gastando outras Pokébolas. A segunda melhor Pokébola do game nem é a Love Ball, cara. É a Super, cara. A Super tem um hate que às vezes você vê... Caraca, mano, o bicho é muito bom. Olha, ó. Tá vendo? Tão vendo, cara? Não, mano, não dá. Não dá, não dá. Eu não sei se eu vou ganhar muito XP, tá, dessa vez. Caraca, minhas skills sumiu. Ó, 82%, mano. 82% eu fui para 72%. Já me deu 10% a mais, guys. Tá ligado, mano? É muito fácil, né? Vamos terminar de kill lá? De kill? Onde é que era mesmo, hein? Ou dali, né? Vamos só terminar de kill aqui. Depois nós vamos pegar outro aqui, beleza? Então esse é um respawn muito bom, esse esgoto, tá, mano? Tem muito ferrotorne. Se você quiser fazer kill de ferrotorne, tá? Então é uma boa. Vamos só terminar aqui, mano. Falta 3 seedlots, né? Só mesmo. Aqui, ó. Um. Tá aqui o segundo. E agora o terceiro tá aqui embaixo também. Tá aqui, ó. Pronto. Vamos terminar aqui. Bumba. Tá lá. Foi para 66%. Deu mais de 12%, mano. O bagulho é louco, né? Então é isso, né, velho? Você já sabe que a task diária é muito importante para você fazer, tá bom? Aí sempre inicialmente no seu joguinho. Daqui, cara, eu escolheria suelo, mano. Eu escolheria suelo porque tem um respawn de suelo bem grande. E você ainda pode dropar um rush, tá bom? Só você dá o teleporte para Slaterport, tá? Vem aqui para Slaterport. Tá? Pega seu bichinho aqui, ó. De fly. Vem aqui para cima. Dá a cidade de Slaterport. E tá aqui. O respawn... Ô, Slaterport não, cara. Acho que... Petal bug, guys. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Eu sempre me confundo no nome das cities, mano. É petal bug, guys. Petal bug. Tá aqui, ó. Petal bug, beleza? E petal bug, você pega aqui o seu fly. Venha para cima. E vai ter aqui. Antezinha de suelo. Para você tentar dropar até mesmo o rush, tá? Dá uma boa você pegar esses pokémons que dropam TM para fazer deles, né, mano? Ou às vezes nem é, porque o local vai estar lotado de gente, tá ligado? Aí tá aqui, ó. Pode matar esses bichos aqui. Vamos ver se eu tenho sorte igual eu tive naquela última vez, né, mano? Aquela última vezinha que eu tive, né, lá na minha outra conta, cara. Antes de lançar o mundo red, fui lá nos Tauros, matei e dropou o Gigan Impact. Nossa. Acho que eu nunca mais vou ser feliz daquele jeito. Até hoje eu não dropei o Gigan Impact, não dropei um rush. Meu Deus. Aí, eu tenho bastante suelozinho. Vai ter suelo lá em Battle City também, onde tem os geot, enfim. Tá aí, né, mano? Agora nós vamos para o que interessa. Hunts, tá, mano? Eu vou mostrar para vocês duas Hunts, né, que é muito boa, muito boa para upar mesmo, tá, mano? Essas duas Hunts, elas são lá no New Continente? Sim, as duas são lá, tá? Primeira, a Drift Veio, tá, mano? Eu só vou mostrar duas mesmo, tá, guys, para o vídeo não ficar tão longo. Essa aqui é a Drift Veio. Eu sempre gosto de mostrar essa Hunt para a galera que está chegando no canal, assim, mano, para a galera que é nova. Porque, mano, dá muito XP, tá ligado? Tem muito Pokémon. Os Pokémons dão bastante XP, tá ligado? Um Crocodile, ele vai estar me dando aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Ó, 6 mil de XP, um Crocodile vai estar me dando. E o Exadrill, ele também me dá 6 mil. Só que aqui tem bastante Pokémon, né? Ah, Coyaco, eu tô numa Hunt que o Pokémon dá 10 mil de XP, só que tem muito pouco, tá ligado? Já não vale a pena, mano. Quanto mais Pokémon na Hunt, melhor, guys. Como vocês estão vendo aqui, para onde eu vou, tem Pokémon. Então é por isso que é interessante você estar fazendo aqui, estar matando esses bichos tudo, tá ligado? Essa limpadazinha, mano. Não sei quanto de XP você vai farmar, tá ligado? Deixa eu ver quanto de porcento eu farmei somente fazendo essa Huntzinha aqui, mano. Ó, fiz 6%, tá, guys? Só vindo para o lado esquerdo aqui, tá? Lembrando, volte, vá para cima, que vai ter com Keodoo, vai ter mais Crocodile também, beleza? Então é uma boa. Tem mais aqui, ó. Boldore. Tem um pouco de bicho aqui, velho. Enfim, ó. Muito bom aqui, muito bom mesmo, ó. Tá aqui, ó. Você quebra essa pedra aqui, ó. Vai ter mais Crocodile para você derrotar. Vai ter esses Crocoroc também, beleza? Tá aí, ó. Delicinha, mano. Delicinha essa Hunt. Muito boa, tá? Mais para baixo vai ter mais Crocodile. E aqui em cima, como vocês estão vendo, vai ter o nosso querido Conkeldu, né, mano? Cada Conkeldu também está me dando quase 7 mil no caso de XP, ó. 6.800. E vai ter bastante Conkeldu, tá? Então, lembrando, sempre é uma boa vocês também estriatam, tá, mano? Lá onde fica os Deino, né? Não tem uma Hunt imensa. Uma Hunt imensa, não. Tem um prédiozinho onde tem uns Conkeldu lá em cima. Vai lá, derrote os Conkeldu porque é um XP bom, tá, mano? Sempre quando você limpar essa Hunt aqui, você pode dar um teleporte para lá, limpa os Conkeldu e volta para cá que eu acho que os Pokémons nasceram tudo de novo, tá, mano? Tá aí, ó. Bem da hora, né? Essa dicasinha aqui dessa Hunt. Muito boa para quem não conhecia, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá aí, cara. Esses Pokémonzinhos que eu matei aí, né? De 66%, eu fui para o nosso querido 56%, ou seja, foi 10% em um vídeo, né? Lembrando que eu estou nível 385, beleza? E agora, com toda certeza, eu vou mostrar a melhor Hunt do game para você pegar nível 300, tá? Não tô brincando, tô falando sério, mas é bom você balancear com uma outra Hunt. Dá a TP para Lacunosa, tá, guys? O nome da cidade é Lacunosa. Vai vir descendo aqui para baixo, como vocês estão vendo. Aldino, sim. Cada Aldino desse, mais ou menos aí, no seu nível, guys. Se você não é nível 300, se eu não me engano, ele vai estar te dando 12 mil. Acho que é 12 mil, é 14 mil de experiência. Não lembro. Velho, mas olha isso. É muito Aldino. É muito Aldino, guys. Muito Aldino. Não é pouco, tá? Não é pouco. Beleza, mano? Então, é um ótimo... Mano, é literalmente o melhor local. Vai lotar do jeito que já é lotado, tá bom? Não sei como não tem ninguém aqui. Mas, com toda certeza, se você quiser pegar um nível alto, pode vir para os Aldinos, mano. Vem pra cá. Passa meia horinha e depois você volta no vídeo e comenta. Caraca, coiaca. Realmente, Aldino é muito bom. Pode ir lá, pode ir lá, cara. Dê essa comentada. Tá ligado? Olha isso, mano. Nasci muito Aldino aqui. Muito Aldino mesmo, tá? É muito Aldino. Não é pouco. Beleza, mano? Então, você vai fazer um XP bacaninha aqui, como vocês estão vendo. Já já eu vou mostrar depois que eu terminar. Tá aqui, ó. O Aldino é até aqui, guys. Vai subindo. Quando eu terminar essa huntzinha aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês a porcentagem que eu fiz, mano. Mas, olha aí. Cada Aldino que eu mato me dá 10% de... Me dá 10 mil de XP. Velho? É loucura. Tá ligado? Aí, ó. Você pode matar os bufalantes ali em cima também, enquanto os Aldinos não nascem. Mas, você pode fazer um intercalar, né, mano? O bagulho do XP... O bagulho do Up, no caso. É você não parar de ganhar XP, cara. Você não pode parar de ganhar XP. Vai pra outra hunt, enquanto não nasce o Zaldino. Tá ligado? Volta aqui. Pá, 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 pucu. Né, mano? O bagulho é você não parar de fazer XP. Tá aí, ó. Todo o Zaldino derrotado. Tá aí, 47 Furana. Caraca, é muito XP, guys. É muito XP que faz aqui. Aí, você dá o teleporte pra outro local, como eu falei pra vocês. Estriaton, tá ligado? Vem aqui, Estriaton, mano. Vou aqui pro lado direito, ó. Desce. Né? Vai ter alguns respaldes dele. E aqui em cima, ó. Já mataram. Aqui em cima vai ter muito com o Queudu. Vocês matam com o Queudu também. Né? E aproveita, mano. Tenta captar um Zaldino bom aí pra vender, sei lá. Tá ligado? É uma boa sempre. Tá aí, ó. Toma. Level ball, level ball. Abraba, Abraba. Muito boa, mano. Não dá. Melhor porque o bala do jogo. Já falei, tô leve. Beleza? Então é isso, mano. Eu vou deixar o resto do vídeo aí pra vocês. Pra vocês aproveitarem, tá? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado ao apoio que vocês estão dando. E comentem, cara. Se isso aqui realmente valeu a pena pra vocês, tá, cara? Essas duas hunts e principalmente as dele, né? E da Mantis P. Tá bom, mano? Então esse era o meu up até nível 300. Obviamente quando você pega nível 300 você libera outras hunts, né? Depois eu vou mostrar um pouco mais. Tá bom, mano? Deem dicas de vídeo que vocês querem aí que eu posso estar gravando pra vocês. E obviamente vai ter um vídeo de farm que pra mim é o melhor farm do jogo. Tá bom, mano? Então vocês vão ficar ligados aí. Um abraço pra vocês. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, iha. Valeu.